Os números não são precisos, mas estima-se que pelo menos um milhão de brasileiros sejam usuários frequentes de drogas ilícitas. O filho de Dona Inês é um deles. Rafael começou a usar entorpecentes aos 19 anos. O vício se agravou e virou um drama familiar. Distante da mãe para se curar do vício, hoje eles se falam assim. Como é que você está, meu filho, agora? Você está bem, com saudades, preparado? Oi, mãe, com muita saudade, mãe. Estou com muita vontade de voltar ao meu lar, de voltar à socialização com a minha família, mas a luta é diária. Rafael tem agora 31 anos. Inês, sua mãe, se lamenta pela doença do filho e a distância entre eles. Eu não queria enxergar, mas eu já tinha uma desconfiança, mas eu pensei que eu pudesse vencer.